oi meu pai é o número 4 papai o papai como você tá sentindo meu pai olha tô começando a melhorar viu eu não tava parando nada no estômago eu vomitava tudo o pai aí eu consegui comer três bolacha aqui uns golos de chá mas o que que tem no teu eu vou comer mais um pouco agora você tem que devagarzinho que que tem no teu estômago pai o que que tem no teu estômago é o problema foi o antibiótico que arrebentou com tudo ae eu tomei uns 13 aplicações de antibiótico e tô tomando antibiótico de novo agora ok mas o antibiótico está tomando agora para que ela apareceu de novo aham e ela ajuda também a prejudicar o rinho ela faz um estrago também ah tá então esse inchaço que tava te dando é por causa que o ela a bactéria afetou o rinho não tava trabalhando direito o rinho né mas agora eu tô aqui né pessoal me internou aham e vou ficar acho que uns sete dias aqui aham para tomar o antibiótico e o estômago já tá melhorando amanhã é capaz eu eu comer já mas o pai o que que é é machucou tem alguma ferida no seu estômago o que que eles falaram não é machucou eu acho que ele mexe com a flora né aham mexe com a flora e com o revestimento do estômago também a flora intestinal aham o revestimento do estômago mas com certeza tem bem tem jeito aham tá eu falei com a falei com a sandra agora achei que eu quando liguei ela tava acabando de chegar em casa eu eu não sabia que que você tinha sido internado liguei hoje de manhã para você aí não atendeu aí liguei agora de tarde não atendeu também eu liguei pouco tempo em quando eu internei eu liguei com o rafa foi achando que o rafa faz um contato entendeu aham é eu eu depois eu tenho que falar para o bom mas o rafael sabe também né ele tem se ele é eu mandei se ele manda uma mensagem para o meu celular do e-mail dele vem direto para o meu celular eu tenho que lembrar disso também porque aí porque senão eu ia bom em de qualquer forma quando eu não consigo que você na fixo aí eu venho tô ligando o computador agora tô ligando skype aí eu já vim direto no seu celular entendeu eu tenho todos os telefones eu tenho telefone seu celular o telefone da casa da mãe da sandra do pai da sandra tem todo mundo então eu tenho todos para todos os telefones esse aqui eu tô pagando o celular quando eu ligo para fixo não pago nada mas esse aqui eu pago pago mas esse eu ligo do computador né pessoal eu só uso esse eu uso skype do computador para ligar para a linha para ligar para para você a chegou o seu aparelhinho para deve ter chegado ontem não é legal né a e tem a tem que eu devia ter ai pai a tomadinha pai porque eu mandei achando que você tinha tava um computador né a tomadinha é uma tomada é um adaptador que tem um que tem uma a cabecinha do adaptador ela tem uma entrada zinha que é é um quadradinho pai parece uma bolachinha quadradinho assim que chama usb usb isso aí é uma um adaptador para usb hoje em dia os 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 telefones que chamam iphone os iphones eles eles vêm com esse adaptador porque o iphone ele vem com um usb para carregar mas eu devia ter mandado com ela que eu tenho uma eu tenho uma tomadinha dessa que eu uso para o meu aparelhinho e eu não mandei você tem uma eu tenho pai mas eu vou perguntar esse a ela tem ela então a tomada Minha tem um... 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 um resistor de energia... um transformadorzinho. Pai, deve ter dentro dela, pai, porque liga uma coisinha que vai no... Deve ter o mesmo sistema que tem um carregador de celular, né? Só que menor, né? Eu vou falar pra Sandro... Põe num envelope numa carta e manda pra cá. Vou, vou mandar, então. Vou mandar segunda-feira, agora eu mando... É... 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 com... mais rápido que ficou. Isso, mas é porque é difícil... Sabiar uma coisa dessa, que ela é pequenininha, não tem peso. Não, não, isso é... eu vou... eu vou mandar, sem falta, segunda-feira. Beleza, então manda, porque ele tá descarregado. Eu fui louco já pra ouvir e tal e... e... não tem nada. Ah, tá. Você sabe onde liga ele, né? Você viu em cima, né? Hã? Você sabe onde liga ele, né? Ele é em cima. Sei. Isso. Uai, naquele meio ali tem uma seta, tem uns negócios, né? Não, não é ali não, pai. Tem um meio tem um botãozinho, né? Não, não. É na cabecinha dele, pai. Ah, tem uma chavinha lá? Isso, naquela chavinha. Ali é... ali é pra ligar. Ah, pode ser que ele tenha carga, então. Isso. Ah, eu vou ficar passando outra vez pra cá amanhã. É, aí você vai ter que... é... 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 assim, apanha um pouquinho pra achar as músicas, mas você acha... É só apertar, apertar pra escutar, ele vai... ele vai... é... direto na música que eu deixei por último. Então aí você não tira disso, é só você... é... é só você apertar play, aí ele vai pra música que eu deixei por último. Aí você quiser passar de música, você passa de música. Só não aperta pra ele voltar, pra achar outras músicas, que aí complica o negócio. Mas... é... mas é facinho, é só... não é nada de outro mundo, né? É bem fácil. Ah, tá legal. Eu vou mexer, então. Eu vi aquele botãozinho em cima e não tava sem óculos e não entendi o que que era. É. E eu pensei que aquele botãozinho em cima era... era pra travar ele, pai. Porque o meu... o meu aparelhinho, aquele botãozinho é pra travar. Travar e você... você não apertar nenhum botão e não ficar mudando de música, né? Entendi. Aí... é pra isso. E... e... E aí foi... mas o seu é pra ligar. Aí você vai ver, ele tem uma luz azul bonita, é bonito, é legal. Aham. É. Ok, meu papai. E... é isso aí, meu papai. Hoje eu tava... é... esses dias, né, eu tenho estado de pintor lá no trabalho. Tenho... tenho... passado uma tinta no chão, pai. É. Alô, ah, oi. Ah, tá, você tá... Você tá... tá dormindo aí, papai? Não, tô acordado. Ah, tá. Ah, tá. Tentando uma tinta. Não, então, tava... No chão? É, no chão da... tem uns... tem umas salas lá, salas do ar condicionado. Tavam bem feia o chão lá. Eu passei um produto que tem de limpeza, você passa ele não tão diluído na água, ele arranca a tinta toda, pai. O bicho é forte pra caramba. Que barato, né? É. Ele salta, levanta a tinta toda, enruga tudo. E você não dá nada pro produto. E... Que barato. É, aí eu passei no chão, deixei ele agir um pouco, aí vem com um esfregão assim, uma vassoura, né, de piaçava, pá, 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 esfrega. Aí levanta tudo a tinta e depois deixa mais um pouco. Aí você vem com a espátula e só vai arrancando, o que vai saindo, saiu. O que ficar, deixa lá, né? Dá trabalho, não? Dá, viu, pai? Dá trabalho. Deu trabalho, sabe por quê? Porque as últimas vezes que os caras fizeram isso, eles não limparam direito, né? Então... Aí... Aí fica levantando tudo, né? Aí quando você faz assim, da próxima vez que sujar o piso, eu só passo um pano com sabão, né? Limpo direitinho e meto outra camada de tinta, né? Aí fica bonitinho. É, pinto é por cima dessas, a outra, né? É, pinto é por cima. Mas ficou bacana agora. Eu pintei as máquinas do ar-condicionado, né? Que é um quadradão de ferro, assim. Pintei todinho ele, pintei o chão. E... Aí tá bonito, que nós vamos ter uma inspeção, pai. Bacana. Aí eu tô preparando pra... Pra... Pra essa inspeção. E... O pessoal do ventilador não passou, não? Do ventilador, pai? Você falou que ia arrumar um cara pra ir lá. Que ventilador, papai? O ventilador da sua casa. O ventilador da minha casa... O ventilador da sua casa... Ah, não, não, não. Você não conseguiu ligar. Não, isso não é da minha casa não, papai. É da casa do meu colega. Ah, tá. O... Eu conversei com o eletricista, ele falou o seguinte, pai. Que deve ter outra coisa ligada junto com... Com... Com esse ventilador ali, pai. Que quando... Por isso é que quando eu pego a perna do fase... E ligo com uma perna que vai pro ventilador, ele dá retorno e dá 47 volts. Ah, entendi. Então ele tá... Esse ventilador tá ligado com outra coisa. Por isso é que tá quebrando minha cabeça, né? É chato, né? É, putz. Aí eu... Eu falei pro japonês. Eu falei, japonês, vamos colocar um controle remoto ali que você simplifica a minha vida. Coloca... Eu ligo o... O receptor do controle remoto lá em cima. Ligo o fio direto ali. Como tava pra funcionar. E uso o controle remoto. Aí o japonês... É... É... Eu não quero ter um controle remoto naquele quarto, não. Eu falei... Ah, então vai cagar, japonês. Só que é dificultar a minha vida, porra. É... Que aí seria simples, entendeu? Ok, meu papai. Olha... Desejo melhoras. Foi bom te... Foi bom te ouvir. Tá bom, papai, viu? Obrigado pelo aparelhinho. Gostei. Imagina. Eu vou agora mexer naquele botãozinho lá. Vou ver se ele funciona. Tá bom, meu pai. E eu vou... Tá bom. E aí eu aguardo você mandar essa chapinha pra mim. Tá bom. E... Pro correio e tal é baratinho, né? Isso, é. Não se preocupa, não. Eu mando. Eu mando pra você. Faz um correio simples aí. Chega logo aqui. Isso. Vou sim. Então tá bom, meu filho. Tá bom, meu papai. Desejo que você melhore logo aí, tá bom? Que... Que pare alguma coisa no teu estômago. Tá bom? Te amo muito, viu? Te amo, papai. Te amo muito. Você é meu orgulho. Meu orgulho de pai. Falou eu de você também. Beijão. Beijão, meu pai. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.